Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou te falar sobre o Diego Martins faz sua estreia na novela, marcante como o garçom, Kelvin em terra e paixão. Aos 26 anos, o ator paulista começou seu primeiro emprego na Globo, mas está longe de ser um novato nas artes cênicas. Ele também é drag queen, ganhou reality shows e foi indicado a prêmios importantes por seu trabalho no teatro. Em 2017, Diego Martins foi indicado ao prêmio Bibi Ferreira na categoria Apocalipse por sua atuação no musical A Era do Rock. Ele passou a ter uma carreira de sucesso no palco. Quem é Diego Martins de terra e paixão? Ator coleciona registros sensuais e exibe músculos com frequência nas redes sociais. Sucesso em terra e paixão, na pele do personagem sem filtro Kelvin, Diego Martins surpreendeu seus seguidores ao surgir nas redes sociais montando de drag queen. Me digam aqui nos comentários, o que vocês estão achando da atuação dele na novela? Diego Martins é um dos personagens mais queridos da trama da novela das nove na Rede Globo, e fez revelações sobre a sua vida pessoal. Eu fico muito feliz com toda essa repercussão na telinha da TV. Quando colocamos o nosso trabalho no mundo, nunca sabemos como vai ser recebido. Isso gera uma super alegria, mas estou fazendo tudo com muito carinho e muito amor. Estou amando como o Kelvin está sendo recebido pelas pessoas, ressaltou Diego Martins. A relação de Kelvin e Ramiro é um dos pontos altos da trama. E não é só o público que torce por esse casal? E vocês o que estão achando pessoal? Espero que vocês tenham gostado, e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!